E aí galera, beleza? Que é o Walter da distribuidora Planalto. Sim, é ele mesmo. Estamos aqui mais um dia no país da putaria. É, país da putaria. E galera, é o seguinte, hoje eu quero falar com vocês a respeito de erros que todo dono distribuidora comete no começo de sua carreira de empreendedor, né? No começo da sua jornada no mundo das distribuidoras, nós cometemos vários erros. Vários erros. E é normal a gente errar, certo? É errando que você aprende. E eu quero estar comentando desses erros que eu cometi e que provavelmente muitas pessoas já cometeram também, né? Eu listei algumas aqui e é interessante você estar vendo isso aqui para você não cometer esses erros, né? Você pode aprender com os erros dos outros, entende o que eu estou querendo dizer? Então vamos lá. Mas antes disso, eu peço para você, se inscreve no canal. Não custa nada você se inscrever na porra do canal, certo? Não vou falar mais de política, porque quando eu falo de política, meus inscritos somem, tá ligado? Vamos falar de política não, vamos falar de distribuidora. Mas é o seguinte, cara, se inscreve no canal, tá? Não custa nada, dá um joinha, porque o vídeo se torna mais relevante e talvez pessoas que não conheçam o canal passam a conhecer, certo? Então se inscreve aí, brother. Não custa nada. Dá uma força aí, tá? Então tá. O primeiro erro que eu cometi, acredito que muitos vão cometer, já cometeram, que é o seguinte. Cliente não é amigo de comerciante, tá? Esse é o primeiro erro que nós cometemos, que eu cometi. Acreditar que o cliente é o meu amigo. Ah, o cliente é o meu amigo, ele vai vir comprar só de mim e ele é fidelizado. Cara, isso é besteira, isso é bobagem, isso não existe. Cliente não é seu amigo, como ninguém é seu amigo, porque todo mundo te odeia, você sabe disso, né? Então é o seguinte, cliente não é o seu amigo. Então esse é o primeiro ponto, tá? O primeiro erro que todo mundo comete, achar que o cliente é nosso amigo. E não é, e não deve ser mesmo, tá? Não confunda os clientes com seus amigos, porque é o seguinte, clientes, eles são espertos, eles querem aproveitar da sua nobreza, tá? Porque assim, quando você abre a sua distribuidora, vai algumas pessoas comprar de você? Vai. Vai comprar de você, vai puxar conversa e você, como uma boa pessoa, você vai dar ouvidos a essa pessoa e vai, como uma pessoa cortês que você é, você vai dar moral pra essa pessoa, vai conversar com ela. Nisso vai criando-se um hábito. Aí vai chegar um ponto que vai falar assim, ô meu amigo, deixa eu trazer amanhã 10 reais pra você, ou faz essa carteira de cigarro aí por, sei lá, a carteira custa 10, faz por 8 reais, amanhã eu te trago 2, sempre vai pedir alguma coisa, sempre vai te pedir algo em troca, algum favor em troca, no fiado, no desconto, ah, eu vou fazer um pix pra você lá da minha casa, entendeu? E isso, cara, fode com o seu comércio, porque quando a gente tá começando, querendo ou não, a pessoa que abre uma distribuidora, abre um comércio no ramo de distribuidora, querendo ou não, ela tá abrindo com pouco dinheiro, certo? Então, no começo é difícil, cara, sabe? A gente segurar a onda, segurar mercadoria, produtos, e ter que vender fiado pro cara ou dar desconto, porque todo mundo sabe que nós ganhamos lucros de centavos, nós ganhamos centavos. E quando a gente tá no começo, a gente não tem tanto giro assim, porque as pessoas não nos conhecem ainda. E das poucas pessoas que nos conhecem, querem aproveitar, entende? Então, assim, é o erro que todo mundo comete, que eu cometi, é... Não confunda cliente com amigo. Cliente não é o seu amigo, não seja amigo de cliente, seja profissional. Você tem que ser profissional, certo? Você é a empresa, lembre-se, você é o CNPJ, tá? Você não é o CPF, tudo bem? O segundo, é... Não invista em bebidas caras. Eu não investi em bebidas caras, mas porque eu não tinha condições de comprar. Mas quem tem condição de comprar, já mete a cara e já compra. Cavalo branco, Red Label, Jack Denos, passaporte... Passaporte eu acho que é um pouco mais barato, mas enfim. Investe em bebidas caras. Whisky, vodka, vinhos caros, entende? Aqueles barril da Heine, que custa R$90, querem comprar, tá... Deixa eu te falar um negócio. Dinheiro parado é um tiro no pé. É um tiro no pé. Não invista no começo bebidas caras, porque não sai, não tem giro, mano. Você vê esses youtubers, muitos youtubers aí, talvez na sua grande maioria, com um monte de garrafa de whisky, de vodka, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, cara, não vende, mano. Tá lá parado, todo vídeo tá o mesmo. A garrafa de bebida tá lá, entende? Não vende, cara. Não tem um giro muito alto, tá? Não tô dizendo que não venda. Pode vender, mas demora. É diferente de uma cerveja. Você pega uma cerveja, pega uma dose, pega uma Coca-Cola, que o giro é rapidão. Toda hora tem um comprando, tem um sign comprando, toda hora. Ao invés de você pegar, sei lá, R$500, R$300, R$300, cara, tipo whisky, vodka, pega esses R$300 e compra tudo de Coca. Compra tudo de Coca-Cola, porque aí você vai ver o dinheiro entrar, porque Coca-Cola vende mais que água. É impressionante, certo? Ao invés de você comprar uma garrafa do Jack Denos, compra quatro caixas de cerveja, entendeu? É assim que funciona. Você tem que comprar o que gira. Então, não cometa esse erro de comprar bebidas caras. Ah, vou comprar vodka. Mano, você não vai vender vodka de cara. Tem whisky, então você não vai vender. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, segura a onda aí, tá? Terceiro. Ah, esse que é interessante, ó. Nunca venda bebidas abaixo do mercado, tá? Não venda-se bebidas muito abaixo do mercado. Porque o que mais tem são esses animais retardados que tem distribuidora que põem o preço da bebida lá embaixo, mesmo pagando um preço barato. Porque todo mundo sabe que nós ganhamos na compra. O comerciante, em geral, de qualquer ramo, ele ganha na compra, tudo bem? Beleza. Mesmo ele pagando barato, o burro quer pôr um preço muito baixo pra segurar cliente, pra fidelizar cliente. Lembrando que o cliente não tá nem aí pra você. Entendeu? Se você vender um preço muito abaixo, a sua conta não vai fechar, meu velho. Não vai fechar. Então, não venda muito abaixo do mercado, certo? Se você ver que os seus concorrentes estão colocando o preço lá embaixo, cara, arrume outra estratégia, tá? Pra você compensar esse preço baixo dos concorrentes. Porque se você vender muito abaixo, a sua conta não vai fechar, você vai ficar no vermelho, você vai ficar frustrado, você vai ficar puto. É isso que vai acontecer, entendeu? Então é o seguinte, não venda preço abaixo do mercado. Coloca um preço justo, porque não é justo com você nem com o seu tempo, cara. Ficar o dia inteiro na distribuidora, a noite inteira na distribuidora, final de semana, feriado, deixar de sair com a sua namorada, com a sua esposa, deixar de ficar com seus filhos em casa assistindo um filme ou jogando videogame, pra ficar trabalhando, aguentando encheção de saco de bêbado, de gente que vem pedifiado, pra você ganhar míseros centavos, mínimos de centavos. Não aceite isso, entendeu? Então coloca um preço justo. E as pessoas vão comprar de você, tá? Vão comprar. Independente do preço, elas vão comprar, porque você vai ter um atendimento muito bom. Entende? Você consegue fidelizar, entre aspas, porque a gente não fideliza cliente, de outras maneiras, além do preço, tá? Não precisa ser com preço, fechou? Tá, então beleza. O próximo ponto que eu acho que todo mundo erra e eu errei, é não ter o controle financeiro, tá? Isso é um ponto, pra mim, um dos mais importantes. Na verdade, eu sempre tive o controle financeiro das minhas despesas pessoais, na minha casa, desde sempre, desde que eu casei, eu tô há 13 anos casado com a minha esposa, e desde sempre, nós sempre tivemos nossa planilha no Excel das nossas despesas em casa, e mesmo assim, a gente ainda toma umas escorregadas, entende? Você tem que saber o que entra e o que sai. E eu vou te falar, eu coloquei uma meta, eu não gosto de ficar falando sobre metas, assim, porque eu não gosto de ficar comentando sobre isso, porque eu não tenho necessidade, mas é o seguinte, eu coloquei uma meta na minha vida da seguinte forma, que até novembro eu vou equilibrar todas as minhas dívidas, eu vou quitar as minhas... porque eu ainda tenho conta alta pra pagar, entende? Eu quero eliminar as minhas contas altas e ficar tranquilo, pra que eu possa viver somente da distribuidora, e eu consigo, só que eu preciso equilibrar as minhas contas. As minhas contas estão muito altas, certo? Mas é porque surge imprevisto, certo? Surge imprevisto, meu carro estragou, meu portão estragou, minha mãe passou mal, então surge imprevisto que a gente acaba gastando dinheiro, gastando até o que não tem. E isso é um erro muito grande, porque é um erro muito grande, nós não fazemos uma reserva, né? É isso que eu tô querendo dizer. Eu e a minha esposa, a gente decidiu, né, de fazermos uma reserva financeira todo mês, mensal. Nos pagar primeiro, entende? Então você tem que ter o controle das suas despesas pessoais pra você não ter que mexer nas suas contas comerciais, entende? Eu não tive esse controle 100%, então eu acabei pegando, mas é como eu falei, surgiram imprevistos e eu não fiz uma reserva, entende? A minha vida financeira tava indo legal, só que surgiram muitos problemas eventuais que eu acabei me descontrolando, e virou uma bola de neve, virou uma bagunça. Agora eu estou me controlando, certo? Então é o seguinte, um erro muito grande que todo dono, distribuidor ou comerciante faz é não ter o controle do que entra e sai. Cara, se você vender uma balinha macia, você anota. Se você vender um cigarro picado, você anota. Se você for lá no Freezy e pegar uma coca em lata e beber, você anota, você tem que ter esse controle, tá? É assim que a gente ganha, é assim que a gente vence. Tudo anotado, eu anoto tudo. O meu controle financeiro, as minhas metas de pequeno, médio e longo prazo, a gente tem que anotar, certo? E aqui vai um parênteses, tá? Se você quer que o seu sonho se realize, coloque no papel, tá? Date, coloca data nas suas metas. Coloque as suas metas no papel e coloca data. Por quê? Porque você vai ter um aumento muito significativo de que você vai alcançar a sua meta. Porque ela está datada, entendeu? Não estou zoando. Date, coloca uma meta e date. O que você quer para a sua vida? E alcançando o que você quer. O que você quer fazer dela? Tipo assim, duas perguntas que eu te faço. O que você quer para a sua vida? E conseguindo o que você quer, aonde você quer chegar com isso? Entende o que eu estou querendo dizer? É disso que eu estou falando. Então, vamos lá. Esse que é o mais, que eu já falei, todo mundo já falou, você deve estar cansado de ouvir, é não venda fiado, né? Isso é um erro comum que todo mundo comete. Desde o pequeno ao grande empreendedor. Desde o principiante ao veterano. Todo mundo comete esse grande erro de vender fiado. Não venda fiado o seu animal. Se você vender fiado, você se fode. Por quê? Você compra a sua mercadoria à vista. Você paga a sua mercadoria à vista. Você paga à vista, certo? Essa sol aqui eu paguei à vista. Eu tenho os packs de sol aqui. Eu paguei à vista. É justo você vender fiado para o cara? Por que isso aqui? Deixa eu te explicar um negócio. Bebida é luxo. Bebida é luxo, tá? Bebida não é coisa... Se fosse um leite para um neném que está passando fome, é uma coisa. Mas isso aqui é luxo, tá? Ah, isso aqui é luxo. Então, você não vende luxo fiado para os outros animais, certo? Não venda fiado. Deixa de ser burro. Tem gente que... Ah, eu vou vender fiado porque senão eu vou perder ele com o cliente. Que se foda. Que perca ele com o cliente. Melhor você perder o cliente do que perder a sua mercadoria, perder o seu dinheiro, perder o seu tempo e ficar estressado. E descontar a raiva na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos e nos seus clientes, entendeu? Então, não venda fiado. Eu cometi esse erro. Eu cometi esse erro. Ó, vou te falar um negócio. Eu tenho fiado para receber... Cara, até hoje. Tipo assim, um ano e meio de distribuidor eu tenho fiado. O quê? De um ano atrás que eu não recebi. Tomei no cu com fiado, entendeu? Não venda fiado. Não venda. Não confie nos seus colegas. Porque colega não é amigo, o animal. Colega não é amigo. Conhecido seu que vai na sua distribuidora não é seu amigo. Certo? Ele é seu cliente. Colega que vai na sua distribuidora é seu cliente. Amigo seu que vai na sua distribuidora é seu cliente. Os seus parentes ou a sua família, se forem, porque geralmente eles não vão, a sua família não vai te prestigiar, mas se forem, eles são os seus clientes e eles têm que pagar o preço que você pedir na mercadoria. Sem desconto, sem fiado, sem porra nenhuma. Certo? Amigos, amigos, negócios à parte. Porque a distribuidora, a empresa, o comércio é a sua vida. É a sua vida. Você está entendendo? Lembre-se, você é a empresa. Empresa não vende fiado e bebida é luxo. Opa, bebida é luxo, ok? Bebida é luxo. Então você não se vende, não se vende, você não vende luxo fiado. Deixa de ser burro, tá? Próximo ponto que é um bônus, tá? Esse aqui é um bônus, tá? É... Esse aqui é um pouco complicado de explicar, mas vamos lá. Não acostumar mal os seus clientes como eu acostumei. Eu acostumei mal meus clientes. Como assim, Walter? Por exemplo, eu colocava limão. O animal aqui colocava limão. Pra quê? Ah, se o cara vier aqui comprar uma coca, o bonitão aqui vai falar Ah, toma aqui um limão aqui. E vai dar o limão pro cara, porque aí eu pensava assim. Ah, o cara vai estar na casa dele, na hora que ele quiser uma coca, ele vai lembrar do Walter. Eu falei, porra, o Walter lá é legal, vou comprar dele lá porque ele pode me dar uns limãozinhos. O cara tá cagando se você tá dando limão pra ele, certo? Quando a pessoa vai beber cerveja, eu tava limão. Picava limão, dá pro cara beber. Custa limão? Custa nada, mas vai um dinheirinho, né, velho? E fica chato. Porque, por exemplo, se você não tem pé de limão na sua casa, você vai ter que comprar, certo? E quando acabar o seu limão, o cara que tá acostumado a usar o seu limão, ele vai ficar te enchendo o saco. Pô, cadê o limão? Ué, ele comprou o limão, não? Ô, Walter, comprou o limão, não? E direto me enche o saco. Então, não comece errado. Eu tinha o pé de limão aqui, então era diferente. Eu não gastava o dinheiro com o limão, eu tinha o pé. Tudo bem, mas o limão, o pé de limão morreu, certo? O pé de limão morreu. Eu não vou gastar dinheiro com o limão pra dar pra ninguém, cara. Porque ninguém não me dá nada. Pelo contrário, eles querem tirar o que eu tenho pedindo desconto e fiado e foda-se, entendeu? Então é o seguinte, não comece errado. Não fique zuco, querendo, ah, dá limãozinho pra ser fideliz a cliente. Ah, que mais que eu coloquei aqui? Senha de Wi-Fi. Ai, mano, quem não tem uma porra de uma internet no celular hoje em dia, cara? Se o cara não tem uma internet no seu celular, cara, velho, ele tem que rever os conceitos dele. E você não tem nada a ver com isso. Você não vai, mano, você paga 100 conto de internet, certo? Aí você vai ficar dando senha de internet pros outros, cara. Pô, Walter, o que que tem, velho? O que que tem, cara? Mano, cada um com o seu, mano. Cada um com o seu. Ele vai ficar mal acostumado. No dia que você tiver capavirada, sei lá, não pagou a conta de internet, ou decide cancelar a internet e usar só o do seu celular, ele vai ficar chiando. Pô, me dá 100 da internet. Cadê a 100 da internet? Homem, pá. Então é o seguinte, velho, não comece errado. Não comece dando presentinho pra cliente. Senha de internet pra cliente. Outra coisa que, aí nesse ponto que eu queria comentar que é meio balanceado. Mesa e cadeira. Se você pôr mesa e cadeira lá, no começo, beleza, vai dar a gente bebendo na porta, tal, tal, tal. Vai chegar uma hora que você vai cansar. Isso é inevitável. Vai cansar, tudo bem? Quando você retirar as mesas, as pessoas vão começar a te cobrarem as mesas. Vão te cobrar. E eu não gosto, eu particularmente não gosto de ser cobrado por nada. E vão começar a te encher o saco. Ó, me arruma a mesa aí, põe uma mesa aqui. É chato. Eu tô falando isso porque eu cometi todos esses erros que eu tô falando pra você. Eu e após que várias pessoas, né? Então, não façam isso, tá? Aí que tá. Se você não colocou mesa no começo da sua distribuidora e tá vendo que o movimento tá fraco, você quer fazer um teste de pôr mesa e ver se o movimento flui, beleza, cara. Porque a meta é faturar, entende? Mas você tem que entender que tudo cansa. Por mais que você ganhe mais, às vezes é mais cansativo ter mesa. Porque você vai ter que ofertar banheiro, certo? Ah, não tenho banheiro. Aí ele mija lá pra lá. Beleza. Se ele mijar na porta do vizinho, o vizinho vai me encher o seu saco. Ah, o Giovanni põe mesmo, mas não tem o Giovanni do Via Lago. Mas ele não tem banheiro. É, mas o cara tem um mato lá atrás dele, lá, que ele consegue usar. E você, na sua rua, tem um lugar pra carimijar? Pra uma mulher ficar agachada mijando? Não tem, tem? Não tem. Eu tenho certeza que não tem. Então, pense bem. Esse negócio de mesa e cadeira é muito... É muito, sei lá, cara. Vai muito da realidade da pessoa. No meu caso, eu ainda vou filmar uma distribuidora, que é o padrão de distribuidora que eu quero que a minha seja. Tá? E eu vou mostrar pra vocês. Eu não quero pôr mesa e cadeira. Não quero pôr latão. Agora o cachorro tá latindo. Não quero pôr nada disso. Sabe? Mas, às vezes, é necessário eu colocar. Porque, senão, eu não vendo. Entende? Acontece, cara. Acontece. Eu tenho alguns vizinhos que pedem mesa. Eu coloco pra eles. Na hora que eles vão embora, eu tiro a mesa e põe e acabou. Não tem. Os vizinhos que moram aqui, mas eles vêm todo santo dia. Entende? Então, assim, cara. Cuidado, velho. Às vezes, você pode acostumar mal e se dá mal no final. Entende? Porque a cobrança é muito chata. Certo? Então, bem. É isso aí que eu queria falar pra vocês. Alguns erros que eu cometi. Que muitos, né? Donos distribuidora, cometeram no começo. Mas a gente aprende errando. E é normal, tá? Você vendo eu falar esse tipo de coisa, pode, talvez, fazer algum sentido pra você e você não cometer esses erros. Você vai olhar assim e falar, pô, eu não vou errar igual o animal do Walter Rô. Eu aprendi com o erro dele. Eu não vou cometer o mesmo erro que esse animal. Ou que outros donos distribuidora cometem. Eu não vou cometer esse mesmo erro. Certo? Mas eu garanto que você ainda vai errar muito ainda além desses erros. Porque é normal. É cair no que se levanta. É errando o que se aprende. Certo? Então é isso aí, pessoal. Mais um dia no país da putaria. Quem não é inscrito, brother, se inscreve. Se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like. Pelo menos coloca um joinha lá. Custa, velho. Você ir lá, colocar um joinha assim, ó. Coloque aí. Vamos fortalecer o canal, não custa nada, tá? Tô aqui gravando aqui de boa fé, porque eu gosto muito de gravar pra vocês. De me comunicar. Deixa eu mostrar o Bob pra vocês aqui, ó. Olha o tamanho do cachorro. Lembra do Bob, aquele que eu adotei na rua? Olha o tamanho dele. Dá um tchau aí. Tchau. Opa. Calma, bebê. Olha o tamanho. Olha o tamanho do cachorro. Olha o tamanho dele. Cresceu. Ó. Tá grandão, não tá? Você tá o 300. Nossa, que é o Bob. Tadinho. É meu cachorrinho. Então é isso aí, pessoal. Mais um dia no país da putaria. Muito obrigado mesmo por vocês assistirem, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva. E vamos à luta. Muito obrigado. Valeu, falou e até mais. Valeu, falou e até mais.